A Física 1 é a primeira disciplina de Física para vários desses cursos, e a ideia seria identificar se existem alunos interessados em cursar essa disciplina na língua inglesa. Nós identificamos que existe realmente um potencial para esse tipo de disciplina, uma vez identificado, nós temos interesse de ouvir o feedback dos alunos, no sentido de se eles realmente acham que isso está sendo construtivo para eles, e, a partir desses resultados, conversar com a administração superior e, quem sabe, ter mais experiências como essa. Surgiu interesse pelo Demetrio e pela facilidade que a aula trouxe, tanto quanto na Física, quanto no Inglês. Então surgiu, juntou as duas coisas, acho que foi um ótimo impulso para me manter assim na aula. E até o momento, tipo, eu não tive nenhuma dificuldade com a turma em inglês, porque ele fala bem tranquilamente, ele vai num ritmo um pouco mais devagar. É bom que aprende o inglês e a Física junto. Eu estou muito satisfeito com o retorno dos alunos. Muitos deles, no começo, tiveram um pouco de preocupação, porque a prova também é feita em inglês. Alguns deles perguntaram se poderiam trazer um dicionário, eu disse que sim. Mas, logo em seguida, eles relaxaram e entenderam que o fato deles estarem estudando no livro em inglês, assistindo às aulas em inglês, eram mais do que o suficiente para dar aquele pano de fundo e que na prova ia ser uma prova essencialmente de Física. A língua não ia ser uma barreira na prova. Então, eles entendem que é um desafio, tanto para eles quanto até para o próprio professor. Precisa atenção ao fato de que a força elástica é uma força restaura. A força elástica vai ser contra. Tem que haver essa consciência de que você está dando uma aula de um assunto complexo, que é Física, numa língua em inglês e para alunos que não são, não têm o inglês como a língua mãe. Tem muito conteúdo, às vezes, avançado, que a gente vai ver no terceiro, quarto semestre, que só tem inglês às vezes, tem um material muito melhor em inglês, uma aula muito melhor em inglês, uma didática muito melhor em inglês. E procurar, já estudando inglês, é um caminho mesmo, é quase um atalho. Então, eu creio que essa disciplina em inglês e outras que poderão vir desse experimento, com certeza vai contribuir para internacionalizar a nossa universidade e atrair estudantes de outros países que não de língua portuguesa. Ter aula em inglês para todos os públicos da universidade garante, pelo menos a longo prazo, uma geração que é mais fluente em inglês. Aquele aluno que se sentisse, de certa forma, constrangido, porque a aula está em inglês, tem uma segunda opção. Então, às vezes, tem alguém que ir lá e desbravar essa serrara, né? No geral, é muito boa a experiência da disciplina. Eu recomendo. E é isso aí.